Olá, eu Priscila Baltier, como mãe, como mulher, como farmacêutica, como professora e agora como candidata a vereadora aqui em Mojitas Cruzes, abro as minhas redes sociais para que a gente possa conversar, para que a gente possa falar sobre as nossas propostas. Nessa semana nós vamos ver a Semana da Mulher, mas não é simplesmente porque estamos no Outubro Rosa e é um mês em que a gente se dedica em falar de prevenção de câncer de mama. Não, porque nós vamos começar a falar sobre as propostas para as mulheres de Mojitas Cruzes, porque eu tenho proposta, vamos discutir sobre as mulheres e principalmente sobre a saúde delas. Existe muito tabu em relação à saúde, tem muita coisa que a gente precisa discutir. Saúde não é mesmo só ficar pensando na doença, fazer a prevenção da doença. Quando a gente fala de saúde é tudo muito mais complexo. Quando a gente fala de saúde, a gente fala sobre auto-estima, a gente fala sobre bem-estar. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de não a violência e não só a violência física. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de trabalho, a gente fala de renda, a gente fala de emprego. E a minha rede social está aberta. Eu quero ouvir vocês. Pode escrever, pode conversar comigo, pode me mandar. Pode ser pelo Facebook, aqui pela minha página, pode ser pelo meu WhatsApp, para quem já tem. E quero pedir mais um favor. Se vocês puderem compartilhar, quanto mais a gente compartilha, maior fica o debate e melhor. Eu quero que muitas pessoas conheçam as minhas propostas. Eu quero que a gente esteja junto, construindo uma nova cidade. Somos nós pela cidade. Priscila, Altier 65740. Boa semana para nós. Até lá.